Agora, pretendo que vejam algumas das outras principais propriedades das potências. Mas, na realidade, não são mais do que aquilo que, efetivamente, já conhecemos sobre potências. Vamos supor que tenho dois números, A e B. E vou elevá-los a... Poderia fazer isto no abstrato. Poderia elevá-los a C, mas vou fazê-lo de uma forma um pouco mais concreta. Vamos elevá-los a 4. A que é que isto será igual? Bom, isto será igual a... Será igual a... Poderia escrever isto desta forma. Vou copiar e colar isto. Copiar e colar. Isto será igual a... A, B vezes A, B vezes A, B vezes A, B vezes A, B. Mas a que é que isto é igual? Bem, quando multiplicamos uma série de números como estes, não importa a ordem pela qual os multiplicamos. Isto aqui será equivalente a A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Vezes... Também temos 4Bs que se estão a multiplicar. Vezes B, vezes B, vezes B, vezes B. E a que é que isto é igual? Bom, isto aqui é A elevado a 4. A elevado a 4. E isto aqui é B elevado a 4. B elevado a 4. E como podem ver, se fizerem o produto de dois números e os elevarem a um expoente, isso é equivalente a elevar cada um dos números a esse expoente. E depois podem fazer a sua multiplicação. E aqui usei como exemplo o 4, mas podem fazer isto com qualquer, na realidade, com qualquer expoente. Esta propriedade mantém-se. E podem treinar utilizando diferentes valores e usando esta mesma lógica. Mas isto é uma propriedade geral que, deixem-me escrever desta forma, que se tiver A a multiplicar por B, A a multiplicar por B, ambos elevados a si, isso será igual a A elevado a si, A elevado a si, vezes B elevado a si, vezes B elevado a si. E vamos usar isto ao longo da matemática quando tentarmos simplificar coisas ou reescrever uma expressão de uma forma diferente. Agora, deixem-me introduzir-vos a uma outra ideia fundamental. E esta é a ideia de elevar algo a um expoente. E vou usar como exemplo o 3. E depois elevá-lo a um expoente. Como poderíamos simplificar isto? Bom, vamos pensar nisso. Isto é o mesmo que A elevado a 3. Isto é o mesmo que... Deixem-me copiar e colar isto. É o mesmo que A elevado a 3, vezes A elevado a 3. É A elevado a 3, vezes A elevado a 3. Então, isto é igual a A elevado a 3, vezes A elevado a 3. E isto será igual a A elevado a 3, mais 3. Temos a mesma base e, como estão a multiplicar, adicionamos os expoentes. Eles estão a ser elevados a estes dois expoentes. Então, isto será a soma dos expoentes, o que, obviamente, será igual a A. Este A, numa cor diferente deste A, será A elevado a 6. A elevado a 6. Então, o que aconteceu aqui? Bom, tinha dois A's. Tinha dois A's elevados a 3. E multipliquei-os. Então, peguei nestes dois 3 e adicionei-os. Essencialmente, podem ver isto aqui. Podem ver isto como 2 vezes 3. Isto aqui é 2 vezes... 2 vezes 3. Foi assim que obtivemos o 6. Quando elevamos algo a um expoente e depois o elevamos a outro, isso é equivalente a elevar a base ao produto destes dois expoentes. Foi o que eu fiz neste exemplo. Mas encorajo-vos a tentarem com outros números para verificarem como é que isto funciona. E poderia fazer isto no geral. Poderia dizer A elevado a B. E depois, deixem-me copiar isto e colar. E depois, vou elevar isto a... Vou elevar isto a C. Vou elevar isto a C. Bom, ficou o quê? Bom, essencialmente, vou pegar em C destes aqui. Então, 1, 2, 3. Não sei quão grande é C, por isso vou apenas usar ponto, ponto, ponto. Então, ponto, ponto, ponto. Tenho C destes aqui. Então, tenho C destes aqui. Aqui estão C deles. Então, isto será igual a quê? Bom, isto será igual a A elevado a... Bom, para cada um destes C, vou ter que adicionar um B. Então, deixem-me escrever isso. Vou ter um B mais B mais B, mais ponto, 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 mais B. E agora, tenho C destes Bs. Então, tenho aqui C Bs. Ou poderiam ver isto como A. Isto é igual a A elevado a C vezes B. Ou A elevado a CB. Isto é muito útil. Então, e se alguém nos perguntasse quanto é... Quanto é 35 elevado a 3 e depois isso elevado a 7? Elevado a 7. Bom, obviamente, será um número enorme. Mas, pelo menos, poderiam simplificar a expressão. Isto será igual a 35 elevado ao produto destes dois expoentes. Isto será 35 elevado a 3 vezes 7. Ou 35 elevado a 21. 35 elevado a 21. Aplausos Aplausos